Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida ao meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha lébia Tentando ver meus sonhos cancelados Pássaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra remover Depois de quatro dias ele reviver Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Eu mudo a minha pedra Me chamo pelo nome Mudo a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida ao meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Mestre, eu preciso de um milagre Me faz um milagre Mestre, eu tenho de um milagre Minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim, tu és o filho de Deus, que me erguez a vencer, Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando para viver, uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita todos os meus sonhos, Deus, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Rescita-me 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 Amém.